Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Passamos no Circo Voador, nessa festa em que Aniceto é homenageado, é a grande estrela do dia E eu converso com Sebastião Soares, para falar um pouco de Aniceto, essa lenda viva da nossa cultura negra Aniceto, o que representa, Tião? Aniceto é a própria figura do griot africano, nascido e criado no Rio de Janeiro, Brasil É uma representação lendária de um ser humano que é uma biblioteca cultural, da história do negro no Brasil É a própria história da resistência, a história da passagem do conhecimento no nível ideológico, no nível que a cultura tem de mais político e de mais revolucionário Aniceto, ele representa uma forma viva de organização social, política, econômica e cultural do negro brasileiro, que é o Império Serrano É um dos fundadores do Império Serrano, é de uma lucidez, de uma clara evidência, fora do comum no ser humano E um grande imperador africano no Brasil É, eu vou embora, porque está chegando a minha hora Eu vou para o Largo Eu vou para o Largo Conhecem Helena? Conhecem Helena? De Troia Vocês frequentavam a escola, não comiam merenda, nem tiravam cola, por isso não ficaram por fora E eu já vou embora Eu já vou embora Helena de Troia foi uma mulher joia É isso aí, gente É O Aniceto é o maior improvisador que o samba brasileiro já teve em todos os tempos No duro Teve um dia que o Aniceto foi desafiado para um duelo, que ele chamava uma porfia Por um jovem compositor, você lembra o Aniceto? E aí, o desafiante foi com a própria mãe, que também era uma improvisadora Então, quando nós vimos a mãe O reforço Deve ser bom, claro, né, com a mãe, né Mas em dois minutos o Aniceto esmagou E passou o resto da noite improvisando Para nós todos É realmente um... E ele querendo me atrapalhar É verdade, é verdade Eu dava motes para ele E ele... Mas ele também não tinha negócio Não tinha problema Inventava um troço qualquer Aniceto, ontem deu no jornal Aí ele pronto Aí ele começava a improvisar Tinha muitos simpáticos Mas seu nome é Sérgio Cabral Não é porfia Eu digo, então é luta Não é luta E por aí é fora, compreende? Ele só me Combatendo Mas não me roubou o ânimo Elas vieram cantar samba E o Colobio da Viola Da Matriz Disse Não, isso não é partido alto Isso é samba Aí, olha Eles jogaram 10 mil cruzados No grupo do Bicho 24 Foram embora Eu não gosto dessa brincadeira Gosto e me garanto Mas como é que o senhor faz? O senhor fica pensando Tá falando as palavras E fica pensando Como vai rimar Fica falando Como é que é esse negócio? Como é que isso fica na sua cabeça? Assim, quando tá fazendo rima Quando tá... Como é que... Eu fico... Eu fico... Quando você tava fazendo o negócio Eu tava pensando O que ele vai falar agora? Como é que é esse negócio? Ao mesmo tempo você tem que fazer Como é que é isso? Como é que funciona a sua cabeça? Eu vou lhe responder Não vou responder conforme o senhor deseja Responderei, porém, conforme deve ser respondido Eu sou partideiro E pra ser partideiro Tem que ter dom E eu tive a sorte De nascer com o dom Doa de seto Não se aprende Não se aprende Não se aprende Não se aprende Na escola Vem de berço Dos presentes Quem parla? Tá lindo? Papizia Sim Sai dentro, velho Sim Niente Ah, já vi que tá aqui Então entende Nem que é italiano Significa nada E o que nada é peixe Não engana o velho Não faz com o vovô, tadinho Então eu Senhora Lígia Então eu cantou o seguinte Parlei Parlei bonzorno a Marcela E parlei bonzorno a Marcela Mamma mia, mamma mia Mamma mia de Sorela Mamma mia, mamma mia Mamma mia de Sorela Dinário tem multo Mas lá gasta nela birra Dinário tem multo Mas lá gasta nela birra Mulia minha é tuta Vai pra zinaria Mulia minha é tuta Vai pra zinaria Mamma mia, mamma mia Mamma mia de Sorela Mamma mia, mamma mia Mamma mia de Sorela Conclusão O doutor Rafael não se surpreendeu E a genitora dele A quem eu chamo de mãe E solicito-lhe a benção Já havia se retirado Por motivos forçados E comigo não tem esse negócio Eu dependendo do Eu fui orador oficial do Império Serrano Você saudou em 1953 Você saudou o embaixador francês que visitava o Império Serrano Em francês Ele é embaixador E antes dele havia estado em inglês Em Madureira No Madureira Tênis Clube E eu o saudou também em francês Em inglês E mal eu falo português Associaçuçuçuçuçu